O que é que eu falo com você nesta noite? Eu quero ouvir você louvar em nome de Jesus, amém? O sol se esconde, surte o teu olhar E te obriga a me enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas vêm com a porta, vejam bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Lágrima nos olhos você olha Solução para Deus e mora Coisas pra sobreviver Eu quero ver você adorar nesta noite O céu se move por que Deus atende O teu branco ele vem Te manda alguém Te socorrer Que por você nos promete Lágrima me abraçarei Pra te libertar Hoje em dia estiver Ele manda um anjo Só até alguém te ver Para te buscar Deus em vencer Tá contra o inimigo Que por você nos promete 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 Você terminou Que por você nos promete 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 Se você nos promete Se você nos promete Te apresento Te apresento Te apresento Levanta a mão E me abençoe Se você nos promete Lágrima dos olhos Você olha Subiçando a Deus Em sua hora Pois nos braços ele vem Que por você nos promete Que por você nos Inworks Que por nós nos promete Que por você nos promete Que por você nos promete Puta eu me abençoe Ou se esse pé, ele mandou os olhos até o que te tem Para te buscar, Deus em vencer Contra o império, e mostra que o digno é de certeza Igual cada homem que está buscando em Deus E procurando o povo, para se reivindicar Vocês são só um prédio, amigualmente Você tem motivos para ser rico Devia só perder Levante esse pé de uma vez, não pude por isso E você, você merece a terra, quebra a ponteiro Sim, vem cá, onde esse pé Ele mandou, ele mandou os olhos para a tua casa nessa noite Ele mandou os olhos para o teu trabalho Ou chamada da cristã O Espírito Santo de Deus, ele mandou os olhos para a tua casa E como eu vou, para se reivindicar Você é em causa, não pude por mim ou tem Você tem motivos para seguir O Espírito Santo de Deus, ele mandou os olhos para a tua casa nessa noite O Espírito Santo de Deus, ele mandou as encostas